Música Arrancou esta segunda-feira a semana da leitura em Famalicão, que pretende sensibilizar miúdos e graúdos para os livros e para o prazer da leitura. Este ano, a sessão de abertura decorreu na escola Padre Benjamim Salgado de Joane, sendo que o público escolar é um dos principais alvos da iniciativa, que é organizada pela Câmara Municipal através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão. Precisamente o coordenador deste grupo deixou dados animadores sobre os jovens e a leitura. Ao contrário do que as pessoas possam imaginar, as bibliotecas escolares têm uma frequência bastante grande. Aliás, as bibliotecas escolares fazem trimestralmente uma recolha de evidências e têm inúmeros quantos livros são requisitados em cada biblioteca escolar. E, portanto, esses números dizem-nos que continua, de facto, a ler-se bastante. Há ali um período, no terceiro ciclo, sétimo, oitavo ano e nono ano, em que, de facto, se perde um pouco a leitura. Mas no primeiro ciclo, no segundo ciclo e depois no secundário, retoma-se um pouco a leitura. E a verdade é que se lê bastante. Para o vereador da educação, esta frequência das bibliotecas escolares é um dado que motiva a autarquia. É um dado importante e é um dado que nos motiva a todos. Aliás, nós, ainda recentemente, que o Sr. Presidente da Câmara, anunciámos que queremos cada vez mais escolas com bibliotecas escolares. Portanto, estamos a fazer um esforço para aumentar este número. Isto porque, de facto, sentimos que é um instrumento valioso para que as nossas crianças e jovens possam ter contacto com os livros. E, portanto, as bibliotecas escolares são, sem dúvida alguma, com o trabalho que é feito com os professores bibliotecários e com toda esta rede que está montada, que, de facto, ajuda muito a promover, a criar iniciativas, é extremamente importante para que, de facto, as nossas jovens não percam os hábitos de leitura. Apresentações de livros, oficinas e sessões de leitura são algumas das iniciativas que preenchem o programa da Semana de Leitura, que este ano tem também a novidade de chegar à população adulta empregada. Sim, essa é uma novidade que estamos a introduzir. Eu diria que é quase uma experiência piloto. Mas, enquanto vereador também da Economia, no fundo, tentar juntar estas duas áreas. E, nessa perspectiva, desafiámos as três empresas, três grandes empresas, que trabalham muito bem a área das pessoas, a sua ligação aos respectivos cursos humanos. E, nesta lógica, aceitaram muito bem este desafio, que, no fundo, vamos promover a troca de livros. Nós vamos levar livros durante uma semana à Biblioteca Municipal. Todas as pessoas que irão levantar livros e trazer outros para poder a trocar, é isso que vai acontecer nestas três empresas. Conforme disse, é uma primeira experiência. Esperemos que corra bem para que, se assim for, no próximo ano possamos chegar a mais empresas e a mais pessoas. A feira de troca de livros vai decorrer na Continental Mabor, na Riopel e na Coindu.